Eu dirigindo um carro de um amigo meu, eu capotei o carro. Para! Foi. Capotei o carro, porque a gente entrou na estrada de bárbaro, e aí tinha uma curva muito... Fechada. Muito fechada e muito sinuosa. E aí, quando eu entrei, o farol do meu lado desligou e o freio parou de funcionar, ele tremeu assim. Nossa, que medo disso. Ele tremeu e o carro virou. Você é louco. E a sorte é que a ribanceira não era... Meu Deus! Porque o carro ficou extremamente destruído. Nossa, é traumatizante. Porque parece que é em câmera lenta, não é? Parece que é em câmera lenta. Você simplesmente vai... O carro vai indo. E você não sabe se... A noite escuro, você não sabe o que tem ali. Mas dá para pensar? Tipo, você vê a tua vida... Todo mundo fala quando você está correndo perigo de morte, você começa a pensar em tudo. Ou não? É muito rápido? Não, na hora não. Na hora você só pensa... A primeira coisa que aconteceu foi que eu bati logo na minha cabeça. Você fugiu. É. Não, e... Droga. E eu lembro que o meu amigo foi em choque, assim, parado durante uns 15, 20 segundos, assim. E eu... Você está bem? Eu preciso... A gente precisa tirar o cinto, porque estamos de cabeça para baixo. Daqui a pouco desce galolina. Nossa! É. E aí eu fui e tirei ele no meio do um breu, assim. A sorte que na frente tinha um outro carro. Aquelas coisas de cinema. Que o carro está de cabeça para baixo, bem de filme mesmo. É, de cabeça para baixo. Eu fui lá e tirei o cinto dele, porque ele estava parado. É, mudo. Satelado, é. Tipo assim, é, mudo. Sem reação. É. Você não se machucou, não, né? Eu não... Eu bati só a minha... Mas, assim, graças a Deus, não tive nada mais grave que isso. Gente, por que capotar o carro? E que engraçado, velho. Eu saí do carro rindo, mas... É, nervoso. É, eu dou risada quando eu estou nervosa. Acontece isso. Eu saí do carro morrendo, tipo assim, e a risada sem graça. É, nervoso. Não, aí eu falei... Meu Deus do céu. E não consegue parar de rir, né? Que loucura, que loucura. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, que doideira. Nossa, você escapou de uma... Não, pela segunda vez, na mesma semana. Não, você capotou antes? Não, o negócio do avião... Ah, do avião e essa... É, que foi na época da festa junina. Sim. A gente estava com 18 shows fazendo.